Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo agora um quadro que eu deixo aqui na minha cozinha de legumes, verduras e frutas. Então pessoal, a dica de hoje é sobre o alface. Eu adoro alface. Sou pior que coelhinho. E principalmente com limãozinho, com vinagrinho, bem azedinho, sabe? E como o alface estraga muito rápido, eu não sabia um jeito de conservá-lo por mais tempo. Aí eu fui testando vários jeitos, várias maneiras. Até que um dia deu certo o jeito que eu fiz, e eu vou falar pra vocês também, conservar o seu alfacinho mais tempo. Após você ter lavado o seu alface, bem lavadinho, tirar daqueles que vem feinho, né? Eu tenho uma pata, não sei se vocês sabem, eu jogo lá pra patinha, do patinho que eu tenho. Aí tudo bem, você lavou o alface. Eu não vou lavar tudo porque eles estão todos lavados já, né? Você escorre bem ele, coloca dentro de uma vasilha de plástico, ó, assim. Procura ver se não tem água aqui embaixo pra você escorrer. Procura escorrer o máximo que puder. Tem gente que quer até secar o alface. Fica melhor ainda, mas eu não tô fazendo isso não. Então, eu peguei um pano de prato, olha, e você umedece esse pano de prato. Tem que torcer bem. Coloque em cima, em vez de você colocar a tampa aqui, você coloca o pano molhadinho por cima das folhas. Assim. Elas vão conservar hidratada com a água do pano de prato. Aí você coloca na geladeira. Colocou na geladeira? De vez em quando você vai dar uma olhada lá com o pano seca dentro da geladeira. Vai lá, pega o pano novamente, molha novamente, torce bem, vê se não tem água aqui dentro, a gente escorre. E, novamente, esse pano em cima do alface. Se você fizer sempre assim, o seu alface vai conservar bem hidratado, pronto para o consumo. E é isso aí que eu gostaria de falar pra vocês. Se vocês quiserem aproveitar mais a sua feirinha, né? Porque dá dó, né, de jogar alface fora. Quando ele ficar escuro, né? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Beleza? E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!